A CIDADE NO BRASIL 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 Então, os meus filhos, eles vão fazer mais um grande prazer em yoga. Yoga exercício. Então, os meus filhos estão fazendo isso. Então, as crianças, eles vão fazer isso. Então, os meus filhos estão fazendo isso. Eles falam que eles falam para mim, eles vão fazer isso. Então, os meus filhos estão fazendo isso. Eles vão fazer isso. Então, hoje, nós vamos falar sobre isso. E a questão de autossociação, de necessidade, não importa o que quer dizer, não importa o que quer dizer, ou não importa a vida, ou não importa o que quer dizer, ou não importa o que quer dizer, é muito importante em relação ao mundo. O que é isso? E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.